Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bambu de Mó. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de Gramado. Nós estamos caminhando pela cidade aqui e nós vamos mostrar para vocês a cidade de Gramado à noite, que é espetacular. Depois a gente mostra para vocês o espetáculo do acendimento das luzes, do Natal Luz, que é top. Eu nunca vi, eu já vi falar, já vi em vídeo, mas pessoalmente eu nunca vi. Então vai ser surpresa para mim também, eu espero gostar e espero que vocês também gostem. Então, se você chegou até aí, se não for inscrito, se inscreve, dá uma ajuda para o canal aí, compartilha esse vídeo, que sempre ajuda muito. Então vamos lá, vamos passar para o Gramado à noite, gente, em Gramado é um espetáculo. Vamos lá então, está feito o convite, vem com a gente. Agora são 7h10, pessoal, 7h10 da noite, óbvio, né? Dá para ver pela escuridão. E aí, às 8h começa, aí eles ligam as luzes da cidade. Por enquanto, agora só as luzes das lojas, mas está muito top aqui, gente. Isso aí então é Gramado à noite. Hoje é dia 1º de novembro e está fazendo uns 10 graus, então está bem friozinho e o povo está todo agasalhado aí, ó, de touca, de luva. Muita gente até usando máscara. A polícia já está botando as grades ali, ó, para então isolar o trânsito, para ter a apresentação agora, a ligar as luzes de Natal. Olha que céu, pessoal, olha que céu, parece uma pintura isso aí. Coisa mais linda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal E agora pessoal, a gente está indo para o Lago Negro Que é um ponto turístico muito conhecido, muito visitado, muito bacana aqui no Gramado E a gente vai mostrar para vocês, para quem nunca foi, não conhece É uma boa pedida para quem vier visitar Gramado Até porque o Lago Negro a gente tem ingresso gratuito, é só entrar e aproveitar Muita gente vai lá para fazer piquenique Já vi pessoas lá estendendo uma toalhinha, tomando um vinho, comendo alguma coisa Então é top demais Então feito o convite, vem com a gente conhecer o Lago Negro aqui em Gramado Música 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 A CIDADE NO BRASIL O Lago Negro é um ponto turístico de gramado que é gratuito, então é só chegar, que não cobra ingresso. O bacana é que tem sempre as trilhas para fazer aqui, tem sempre bastante gente aproveitando essa atração que é bem bacana e é gratuita. Os, para andar com os botezinhos aí, os pedalinhos, eu acho que é, paga por 20 minutos, são preços diferenciados, tá? Entre 40 e 50 reais, mas o ingresso ao parque é gratuito, tá? Não paga nada. E dessa vez a gente chegou aqui e se perdeu para chegar no Lago Negro. Puxa vida, a gente já veio tantas vezes para o Lago Negro e na hora de eu pegar a direita, eu peguei a esquerda num cruzamento e aí a gente foi para lá num bairro distante lá. Mas no fim deu tudo certo, estamos aí passeando um pouquinho, vamos mostrar para vocês como é que é. Tem muito turista, muita gente falando em outros idiomas também. Música 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 Olha gente, o menor é R$50 e o cisne maior ou a caravela é R$60 para fazer um passeio no que eu fiz e achei bem legal esse passeio. E aí 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 Agora depois de visitar o Lago Negro né gente, nós estamos voltando para a pousada E aí a gente vai para Canela, né, vamos para Canela passar o restante do dia... Tem muita coisa bonita para ver ainda... Não vamos apressar nossas férias aí, tem muita coisa para ver ainda. Então, eu espero que vocês tenham gostado do Lago Negro, né? E já já a gente vai pegar o carro, vai carregar as coisas e vai para Canela. Vem com a gente também nesse passeio. Saímos agora da pousada e nós estamos agora rumo à Canela, né? A Canela fica mais ou menos uns 8, 10 quilômetros daqui e a estrada também é muito bonita, tem muita atração nesse caminho. E nós vamos direto lá, gente. Vamos direto para Canela e vamos filmar e vamos mostrar a Canela para vocês. Mas para não ficar muito comprido, provavelmente vai ser em um outro vídeo. Agradecemos quem veio com a gente até aqui. Um grande abraço para vocês. Aproveitem aí mais um pouquinho para conhecer esse caminho até Canela. Um grande abraço, gente. Tchau. Um grande abraço, gente. Um grande abraço, gente. Um grande abraço, gente.